Ah, eu tô admirando aqui essa loja de estaque móveis. O que tem de cama, o que tem de armário, é pra ninguém reclamar. É pra ter o seu armário com tudo organizado, as camas pra você relaxado, em um sono gostoso, ficar bem sossegado e mais tranquilo ainda, porque os preços deles estão ótimos. Só pra você ter uma noção, eles facilitam em até 12 vezes com cheque ou carnê? Cheque ou carnê. Com ou sem entrada. Com ou sem entrada, Pacheco? Quer dizer, é pra facilitar a vida de todo mundo, pra ninguém ficar dessa vez sem armário, sem cama. Dá uma olhadinha nesse armário aqui, ele é de seis portas, tem maleiro também? Maleiro botido. Vamos abrir aqui um pouquinho, pro pessoal ter uma noção da distribuição interna, que é muito boa, tem gavetas, lugar pra você colocar tudo o que você precisa. Tem as vendas internas externas, tá, Jami? Quanto tá custando, Pacheco? 5 de 240. 5 de 240. Ótimo preço. E tem outras opções de armários também, como este que está entrando no seu vídeo, que é um armário de seis portas, que tá custando? 5 de 140. 5 de 140. E no caso de mesas, também tem várias opções, esta que você está vendo, é uma mesa de 1,80m, com seis cadeiras, saindo por cinco parcelas de 227 reais. Pode ser outro tamanho, se a pessoa quiser. Os 40 e 62 metros. Tem várias metragens pra você, então, colocar na sua casa, ter sua mesa, seus armários, suas camas. Eles ficam com promoção a semana toda e são seis lojas na rua Teodoro Sampaio. A do número 1678, ela abre aos domingos. Tem também, destaque móveis na Lapa, que fica na rua Guaicurus. Com a Curtume. Com a Curtume. E tem também no shopping Interlato. O telefone 212-6330. Destaque móveis, aqui com certeza você entra e sai com alguma coisa, porque o preço tá bom e eles estão facilitando.